Olá, conheço o veludo branco, de nome científico Tradescântia silamontana. Ela é uma planta herbácea nativa do México, perene, suculenta, ramificada, que pode atingir até 50 centímetros de altura, com ramagem muito decorativa, para diversos ambientes. Com suas hastes grossas, essa suculenta tem seus ramos cobertos com pelos brancos prateados. Suas folhas são carnosas, ovais, com uma cor verde, azeitona pálida e cinza esverdeada, e cobertas por longos pelos brancos prateados. Os pelos brancos que cobrem a planta ajudam ela na proteção da luz solar direta e da evaporação excessiva. Suas flores são solitárias, terminais, pequenas, de três pétalas, de cor rosa, arrocheadas, muito vistosas. Ela floresce principalmente nos meses de verão ao outono. Esta planta é usada em jardins de inspiração desértica, combinando com outras suculentas e cactos, mas também é usada em vasos e jardineiras. Como planta pendente, o veludo branco é uma suculenta muito tolerante ao frio e ao litoral. Contudo, ela não tolera muito temperaturas abaixo de 10 graus Celsius positivo, pois pode perder suas folhas e entra em estado de dormência. Quando cultivada meia sombra, ela tende a ter os ramos mais alongados e pendentes com folhas mais verdes. Quando seu cultivo ocorre a pleno sol, a planta tende a ficar compacta e prateada. Entretanto, em regiões muito quentes, evite o sol direto nas horas mais quentes do dia, pois isso pode queimar suas folhas. Esta planta deve ser cultivada a pleno sol, em solo fértil, rico em matéria orgânica, solto e bem drenado, com pelo menos um terço de areia grossa e cascalho. As regas devem ser espaças, esperando o solo secar, entre elas para evitar o apodrecimento das raízes. A planta rapidamente perde sua aparência desejável com regas excessivas. Um local muito escuro e com excesso de nitrogênio prejudica o crescimento desta planta. Essa é uma suculenta muito rústica, que necessita de poucos cuidados, mas recomenda-se fazer podas de contenção e limpeza, removendo galhos secos e doentes. Você pode cultivar o veludo branco a partir da divisão da planta, fazendo estacas com um tamanho médio de 5 centímetros de comprimento. Coloque elas para enraizarem em solos arenosos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui! Tchau! 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 Tchau!